2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, cai diagonal, 1, 2, step mais cima da cabeça, equilibrou, volta pra guarda, step mais cima da cabeça, equilibrou, volta pra guarda. Esse exercício, o objetivo é manter a postura com o step na joelhada. Então, o objetivo é manter o saco deslocado lá na frente, fazer a troca de step e segurar o saco na mesma posição, mantendo o equilíbrio. Vamos lá? Oh! 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 Fecha o cotovelo! Oh! 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 Vamos lá, pera direita atrás, joelhou, volta pra guarda, equilibrou, step. Joelhou, volta pra guarda, equilibrou, step. Step, joelhou, volta lá atrás, equilibrou, step. Vamos lá com dois, dois e troca, dois e troca, isso, troca. Equilíbrio, dois e troca, mais um, um, dois, cotovelo, segura, vai. Um, dois, cotovelo, segura. Um, dois, dois joelhos, cotovelo e segura. Isso, de novo, segura, segura. Chutou dois, um, dois, dois joelhos, cotovelo, segura. Sete, oito, nove, dez. Explode, dez, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa, trocou. Nove, dez. Lembra da marcação, é a marcação que manda, vai. Marca e sai, 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 marca e sai. E aí, salta o dez, vai. Seis, sete. Passa a mão, isso, gira, gira, gira.